Já ouvi falar hein mano, parece que vai ser brabo hein Mano, aquilo que eu vi lá mano, os caras tem um carro brabo E só tem cara pesado no bagulho hein Novidade mano, os caras tá falando dessa nova cropa aí mano A cropa parece tá brabo e cheio de carro e novidade aí no cenário do Samp Fiquei sabendo mano, e eu fiquei sabendo que o líder dele é o Bob P1, o mais brabo do Samp imobiliado aí Caralho mano, então acho que a Renner vai tá na pista logo mais aí, que só mano pesado hein mano Vai tá na pista hein Umbrothal anevejp copki aí O, 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 a, o, o, a, o, a, o, a, o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Aqui é o AP11 e aqui do meu lado está o Skid, tá ligado? E ele é quem? É o dono da tropa junto comigo. E rapaziada, eu ia explicar um pouquinho aqui sobre a tropa, tá ligado? Mas a tropa é basicamente... O orçamento funciona da maneira do seguinte, assim, ó. Sexta-feira tem que ficar amente, o sábado também, rapaziada. Parar de rir, porra. É isso, rapaziada. Não, viado, porque tu fica rindo, viado. Eu me desconseco, viadão, não dá, não. Não, eu estou indo de boa, então começa a rir do nada. Não, não fica no Discord, rapaziada. Valeu, eu estou indo para pegar o Instagram no canal. No canal, estamos... Caraca, galera. Caraca. Tá bom. Eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando